Com as festas de fim de ano e as férias de janeiro, o estoque de bolsas de sangue reduziu na Fundação Hematológica e Hemoterapia de Rondônia, a FEMERON. Por isso, o diretor do Hemocentro de Giparaná, Dr. Luiz Carlos, convida a população para doar sangue. Nós estamos vivendo uma época de férias. Na época de férias, existe uma saída muito grande da cidade, dos moradores, para curtirem férias em outros municípios. E, por consequência, existe uma diminuição muito grande de doadores. E aí a gente tem uma diminuição no nosso estoque. Então a gente precisa ter um controle do estoque. Então, por isso, a gente faz uma solicitação a vocês da imprensa, para que haja um chamamento, para que as pessoas venham para doar. Dr. Luiz Carlos afirma também que, mesmo com algumas dificuldades, muitas empresas e igrejas da cidade vêm prestando um serviço valioso, levando determinado grupo de pessoas para fazer a doação. A gente vai ajudar o próximo e está sempre oferecendo aquilo que a gente pode oferecer, que é o sangue que, para nós, não custa nada, mas que pode salvar a vida. O Hemocentro de Giparaná fica na Avenida Clóvis Arraes, no centro da cidade, com horário de atendimento das 7 da manhã até as 13 horas da tarde. Você pode vir aqui e fazer o seu cadastro para ser doador de sangue e também ser candidato a doador de medula óssea. Para candidatos a doador de medula óssea, tendo 18 anos completos até 55 anos incompletos. A média de compatibilidade de doadores de medula óssea a nível mundial é de 100 mil para um doador. Keiliane Krofke veio ao Hemocentro para doar sangue para o seu primo, que está internado em Porto Velho em tratamento, e fala da importância desse ato de amor pelo próximo. Sim, não só da família, como para outras pessoas, que na minha família tem pessoas que não vão poder doar para ele por causa do tipo sanguíneo. Mas pode doar para um colega dele que está no quarto ou outras pessoas também que estão nesse momento precisando no leito. Deixa aí um alerta, um convite para o pessoal vir no Hemocentro e começar, quem não é, começar a ser doador. Bom, se você tem saúde, agradeça a Deus salvando uma vida. Não tem a melhor forma de dizer, porque se você está com saúde, alguém está precisando do seu sangue para receber de volta a saúde. Não tem a melhor forma de dizer, porque se você está com saúde, alguém está precisando do seu sangue para receber de volta a saúde.